Falando da instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai apurar responsabilidades por ações ou omissões de agentes públicos nos atos de vandalismos registrados em Brasília no dia 8 de janeiro. A sessão começou, a sessão de instalação da CPMI, começou pouco antes das 10 horas e foi próximo das 11 horas, depois de muitos questionamentos de ordem levantados por senadores e deputados, foi cumprido a primeira parte do acordo, que era eleger presidente de dessa comissão, o deputado federal Arthur Oliveira Maia, amigo pessoal do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O MDB do Senado deixou de participar do comando dessa CPI. Ele, Arthur Oliveira Maia, é nome, nome ligadíssimo ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Inimigo pessoal do senador ou dos senadores, Renan Calheiros, pai e filho. Renan era um dos nomes cotados para ser presidente ou relator da CPI, mas ele ontem, juntamente com o líder do MDB no Senado, com o líder do MDB no Senado, comunicaram ao presidente Lula de que não participariam do comando da CPI porque entendiam que o governo não estava devidamente preparado para participar dessa comissão parlamentar mista de inquérito. No fundo, no fundo, é a briga política aqui do vizinho estado de Alagoas, de onde são representantes o deputado federal Arthur Lira e os senadores Renan Calheiros, pai e filho. Depois da confirmação do deputado federal Arthur Oliveira Maia, nós vamos ter então a homologação do nome do vice-presidente da CPI, que deverá ser o senador cearense Cid Gomes, que ainda era ontem, ao viajar para Brasília, dizia lá no aeroporto que essa CPI não ia chegar a lugar nenhum. Isso era coisa de pessoas ligadas ao Bolsonaro. E que ele ia, o interesse dele, naquele momento ele não estava sendo cotado para participar da mesa da comissão parlamentar mista de inquérito. era apenas um integrante representando o bloco de que faz parte o PDT. Ele dizia que ela não ia chegar a lugar nenhum, mas ele ia buscar, o interesse dele era saber quais ou quem são, ou quem foram os financiadores dos atos de vandalismo.